1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Arrinha, arraba 약i Vamos fazer a nossa esquenta, wanton tenor Elexinha, Elexinha, vamo lá Salve o samba, salve os santa, salve ela Salve o lão, danço em grande da book averba Esfilando o triunfo sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve os santa, salve ela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando uma bebida Parece a maravilha de aparelho aqui surgiu Como a chuva barroeira do Brasil Nossa senhora é parecida E vai o seu rastrango E o povo faz corres pra caramba E vai ter uma reza ritual E a posição do samba Abençoando Abençando o primeiro carnaval Oh, dela E a deusão do samba Mas a dor é bela E tem a velha barba como setinela E a polícia tem ouça essa voz que me chama Por dela Sua bandeira se viveu agora Aleluia, aleluia! Olha o tempo! O rei é novo do samba As pastores e os pastores Vem chegando na cidade da Pantera Para defender as suas culturas Com o fiel O fiel da Santa Missa Abençoa, vejando! Abençoa, vejando! Salve o samba Abençoa, vejando! Abençoa, vejando! Abençoa, vejando! Salve o pão azul e branco da Portela Respirando o trigo falso, meu irmão Cadê a Portela? Portela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela fiz a pasta e foi criada E vai entrar toda vez que se parece Parece, a maravilha da Coreia Pois confia, mas pra funda só doer E vai sair, galera Passa a ser a raça recidida E vai sair, a raça recidida E o povo nas ruas cantando É feito uma ameaça ritual É a posição do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela, é a posição do passado revela E tem até a data com você de vela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela, sobe a tua bandeira E desilumar E vai sair, galera, espirta o samba Quando o tempo? Porque eu gostava As pastoras e os pastores Bem chegando na cidade, na favela Para defender as suas coisas Como que é essa santa missão na tela Salve o samba Salve o samba Sobe a sua canção na tela Salve o palco, azul e canto da portela Desilumar o milpão, sobre o autor do carnaval Salve o samba Salve o samba Sobe a sua canção na tela Salve o palco, azul e canto da portela Desilumar o milpão, sobre o autor do carnaval Calma, Jara!